Oi gente, tudo bom com vocês? Tati Araújo aqui na Serra Gaúcha e esta tranquilidade, gente, estou aqui no centro de Nova Petrópolis só que não ali, no centrinho, centrinha ali na 15 de novembro não mas aqui é centro ainda e essa pista de corrida aqui é do Colégio Frederico Micaelsen, é uma pista bem boa inclusive agora não tem ninguém, como vocês estão vendo aí mas no final da tarde as pessoas vêm aqui também para fazer uma atividade física fazer uma caminhada, uma corrida tem gente que traz as cadeirinhas aqui, fica tomando chimarrão, conversando as crianças brincando agora não, porque agora é o que? deixa eu ver que elas são 11 e 21 agora está essa tranquilidade ali tem jogos também uma vez eu já vim aqui, inclusive até fiz um short aqui no canal da pista, né? e nesse dia estava acontecendo um jogo ali dentro e ali dentro tem cantina também, tá gente? para quem não sabe fica aí a dica quando vierem aqui visitar quiserem fazer uma atividade física bem pertinho aqui, até porque aqui é centro, né? eu vim caminhando e deu aproximadamente 15 minutos, tá? lembrando sempre que eu caminho rápido então assim ou acho que deu até menos, viu? mas por aí, tá? ali tem como jogar futebol, olha as redes ali aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês e gente, eu sempre falo isso, né? olhem a tranquilidade olhem a tranquilidade desse lugar e não é só aqui, gente aqui é centro o que mais curioso, né? o que é mais curioso o centro é essa hora da manhã e é bem silencioso assim é normal aqui geralmente os bairros aqui de Nova são silenciosos são tranquilos claro, né? mas ali para o meio, obviamente pelo movimento natural e normal do dia barulho de carro e tal mas assim, não se compara óbvio, né? também é uma cidade grande mas aqui é o centro, tá? e essa tranquilidade os passarinhos cantando essa hora também vamos caminhar aqui um pouquinho para conhecermos mais este lado do centro tem vídeo aqui no canal do centro, tá? só que não deste lado então vou mostrar para vocês um pouquinho aqui olha, gente casa de madeira volta e menos vídeos, né? nos outros bairros também no caso ali são duas aquela amarelinha e essa aqui e são tão bonitinhas, né, gente? eu já morei em casa de madeira, tá? quando eu mudei para gramado antes, quem não sabe quem não conhece a minha história tem vídeo aqui no canal aproveitando, tá? esse vídeo faz parte do pílulas de reflexão e o título é como foi minha adaptação aqui no sul então quem estiver chegando agora ainda não viu esse vídeo quiser conhecer tem playlist, tá, gente? do pílulas de reflexão e esse vídeo está nesta playlist, tá bom? mas resumindo aqui antes de vir morar no sul eu não vim direto para Nova Petrópolis, né? eu fui morar em gramado e sim lá a minha primeira casinha que eu tenho muito carinho fui muito feliz lá também foi uma casinha de madeira bem aconchegante e eu gosto, viu? é bom para o clima daqui, né? ajuda ali a aquecer é bem legal opa vamos aqui para o canto olha a torre da igreja católica ali é o que eu falo, né, gente? não tem como se perder é isso olha, outra casinha de madeira aqui rosinha hoje não sei se eu falei mas está fazendo 22 graus está bem quente bem quente hoje a gente está conseguindo usar roupa sem ser de roupa de frio, né? hoje estamos com manga curta é isso olha, um terreno aqui faz igual outro vídeo, né? vamos contar os terrenos porque do outro lado pousada da neve eu perdi até as contas de quantos terrenos que tinham mas é é assim ainda aqui no centro ainda tem terrenos ainda mas eu fico assim olha que eu moro aqui no sul, gente já tem bastante tempo, tá? muitos anos mesmo mas eu ainda me surpreendo quando eu vejo um centro silencioso sabe? eu ainda acho muito legal assim ainda consigo ter essa esse encanto essa é a palavra, né? eu ainda consigo ter esse encanto dessa tranquilidade dessa limpeza das ruas de não ver muros pichados sabe? eu ainda tenho esse encanto assim graças a Deus, né? que isso não se perdeu assim tem que ter gente que acostuma, né? por exemplo tem gente que já nasce ali então é normal pra aquela pessoa, né? obviamente mas pra quem vem de cidade grande eu sempre falo, né? que a gente que vem de fora dá um valor muito grande mesmo sabe? muito grande pra esses pequenos grandes detalhes que eu sempre falo também pequenos grandes detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia da gente, né gente? tipo você andar numa rua praticamente sem movimento com celular na mão gravando numa cidade grande eu não teria coragem de fazer isso então isso não muda a vida? muda a vida no meu ponto de vista, né? gente aqui tem uma maçoterapeuta Nelly maçoterapeuta tá? fica a dica aí e do lado estúdio estética integrada aqui é o hospital aqui é o hospital de Nova Petrópolis tá, gente? pra quem deixa eu passar bem na frente porque eu sei que tem gente que tem curiosidade de saber, né? eu vou passar bem na frente tá? pra vocês verem o movimento do hospital aqui da cidade em um dia comum, né? hoje hoje eu estou gravando em uma sexta-feira tá? como eu falei agora deve ser o que? quase meio-dia? não falta ainda 11h27 da manhã e aqui está o hospital Nova Petrópolis passa aqui na frente tem uma parte ali deixa eu passar mais mais de perto pra vocês verem ali a ambulância do SAMU uma parte aqui da Unimed tá, gente? vou chegar bem pertinho pra mostrar pra vocês acho muito legal essa área verde aqui, olha do lado de fora pra dar um respiro, né, gente? porque o hospital é um lugar que ninguém quer estar, né? e os acompanhantes enfim já dá pra vir aqui fora tomar um respiro aqui nesse verde se conectar, né? se conectar com Deus fazer essas orações é isso vou dar a volta aqui olha, tem até um banquinho ali agora que eu reparei, gente filmando de perto pra vocês olha, tem dois banquinhos ali de cimento bem embaixo da árvore pras pessoas sentarem que legal, né? é isso aqui é um ponto de ônibus ó ponto de ônibus coberto aqui e ali o que eu falei pra vocês, gente olha deixa eu entrar aqui um pouquinho olha serviço credenciado será que tá dando pra ver, gente? é que eu tô aqui contra o sol depois na edição que eu vou ver se tá dando pra ver legal mas ali, ó tá? serviço credenciado Unimed Nordeste Rio Grande do Sul plantão clínico noturno 12 horas tá, gente? então tem a parte aqui da Unimed também por que que tá ali Unimed Nordeste, né? pra quem não sabe o que que acontece? aqui em Nova é Unimed Nordeste em Gramado já é outro Unimed é como se eles separassem, sabe? acho que é se eu não me engano Unimed em Costa da Serra Unimed em Costa da Serra se eu não me engano que acho que era o plano que eu tinha quando eu trabalhava lá então só pra vocês saberem também um pouquinho com relação a isso e aí tem ali a abrangência, né? da onde cobre do teu plano onde vai cobrir as áreas ali específicas, tá? aqui da região mas claro, né? tem outros planos também eu falei Unimed porque é o que tá ali no hospital mas tem o circo tem outros também mas esses dois são os mais conhecidos assim, né? que a gente conversa com as pessoas porque a gente sabe que são os mais conhecidos mas devem ter outros também, né? gente, tá muito quente agora esquentou legal mesmo aqui a parte lateral do hospital tão ouvindo o canto dos pássaros aqui é o administrativo olha certamente deve ser o administrativo do hospital, né? é ali radiologia direção geral esse prédio aí aqui um terreno e aqui uma ladeira gente um centro espírita, tá? centro espírita eu já tinha visto uma vez aqui mesmo centro espírita caminhos do bem, tá? deixa eu ver ali ai gente, eu amo eu amo quando eu gravo e os pássaros ficam cantando olha é centro espírita caminhos do bem tema da palestra dia reflexão olha aí reflexão dia 19 do 10 já passou foi ontem atendimento público segundas-feiras às 16 horas e quintas-feiras às 20 horas tá, gente? fica a dica quem estiver, né? procura no centro espírita deixa eu ver entrada pelo salão distribuição de fichas a partir das 19h30 tem outro também tem outro, gente sabe aonde? ali na quando a gente gente, eu vou subir uma ladeira, tá? então posso ficar ofegante aqui como é que eu vou explicar? ali no centro de exposições aqui da cidade numa das laterais ali numa ladeirona mesmo sabe? pra quem vai pro centro de exposições pois é ali à direita tem uma também o centro espírita que eu esqueci o nome agora eu falo isso, gente porque às vezes os próprios moradores não sabem, né? então fica a dica olha, agora eu vou descer a ladeira sobe a ladeira desce a ladeira tá? fica a dica quem quiser e tem outros também tem um também é porque eu faço muita caminhada, né gente? eu caminho muito aqui até pra por conta do canal pra produzir conteúdo aqui pro canal pra vocês então eu fico sabendo de muitas coisas sabe? nessa caminhada eu descubro na realidade muitas coisas fazendo o conteúdo aqui pra vocês então tem outro também ali no centro aqui é centro, né? mas enfim lá onde eu tava e eu tô caminhando, né? porque aqui a gente vai entrando no centro quando vê, tá no logradouro eu sempre comento isso é um do lado do outro tá, gente? aqui onde eu tô agora já é logradouro eu saí do centro já tô no logradouro então é isso mas enfim lá no centro também tem outro é isso fica a dica, né? ali é a torre da igreja tô bem mais pertinho aquela igreja ali é a igreja católica São José Operário, tá? fica no centro gente, o bom é que venta, né? porque o vento salva eu vou falar o vento é uma maravilha vou cortar por aqui aproveitar pra mostrar um pouquinho as casas pra vocês ali, olha aquela verdezinha ali ali é outra de madeira ai, não tem muro essa é essa, né? não tem muro tem um trailer ali também, ó e o sol tá aquecendo, hein? não são nem meio-dia ainda e já tá bem quente ou seja, a tarde vai ser quente por aqui agradecemos, né? pra secar a nossa roupa ai, ai, deixa eu vir pra calçada como diz a Lani, né? que além de seguidoras virou amiga, né, gente? ela fala é bom que você já faz um cardio, né? porque nas ladeiras aqui que eu subo é, não é verdade, gente é verdade sim a gente faz atividade física sério mesmo, gente a gente fala brincando mas, ó, outra ladeira que eu tô subindo aqui, ó ó, acabei de descobrir uma casa para alugar na Natureza Imóveis essa casa aqui de esquina azul, tá? ai, cansei vamos lá o site naturezaimóveis.com.br bem de esquina eu acho esses prédios bem bonitinhos são muito graciosos ali do lado deixa eu vir por aqui ah, gente, peraí ali, olha outro terreno e aqui já é a parte de trás da igreja ali é a torre, estão vendo? já é a parte de trás aqui em Nova eu acho uma cidade muito espiritualizada é essa a palavra, sabe, gente? independente de religião eu tô falando de espiritualidade mesmo porque quem não conhece quando vier conhecer vocês podem perceber vocês vão encontrar muitas coisas assim, nesse nessa energia, sabe? nesse dessa atmosfera mesmo espírita espiritualista enfim ali deixa eu ver se ainda continua sendo então tem muitas pessoas aqui que dão rei que, sabe? ou seja, gente energia, né? que cura energia das mãos que cura enfim tem vários aqui o bom luz da serra, né, gente? luz da serra conhecidíssimo é aqui de Nova Petrópolis que eu sempre falo neles o Bruno Gimenez a Pathy Cândido a Aline Schultz são uns queridos uns queridos assim uns queridos mesmo já conheci pessoalmente o Bruno e a Aline meu Deus que simpatia de pessoas você vê sabe? a gente percebe que são pessoas com uma energia muito leve muito boa assim muito maravilhosa aqui, ó queria mostrar isso aqui pra vocês equilibrar e casa terapêutica olhem que energia boa gente tranquila sabe? então tem muitas muitos lugares aqui assim em Nova eu acho que eu tenho certeza gente que isso torna o ambiente da cidade em si também mais leve sabe? eu tenho certeza disso mais leve mais energizante no sentido assim mais tranquilo pronto mais tranquilo eu acho Nova uma cidade tranquila sabe? e uma cidade com uma energia boa a gente sente energia assim como as pessoas né gente os lugares também tem energia e como tem as vezes a gente entra num lugar que a gente sai bocejando com sono inclusive e tem situações que se a energia tá muito densa gente a gente sai até com dor de cabeça daquele local sabe? tem que cuidar muita energia aquela história de tampar o umbigo por causa de energia é muito real fica a dica né? vocês forem pra algum lugar muita gente olha isso o que eu falei mãe? gente o que eu falei mãe? será que a minha mãe tá pensando em mim? ô mãe você tá pensando em mim? vai falar gente falei mãe olha mas voltando gente é incrível como funciona sabe por quê? é um lugar muito movimentado tem muitas energias contrárias ali né? você não conhece então assim cada um tem uma psique ali ela tá pensando uma coisa enfim é complicado isso aí ó custa nada colocar um uns paradrapa aí no umbigo é melhor prevenir do que remediar né gente? a gente tem que cuidar muito da nossa energia ainda mais em tempos de guerra que estamos né? literalmente misericórdia senhor energia muito pesada energia em si é muito tá muito densa no planeta que a gente puder fazer pra ajudar em oração meu Deus do céu a gente tá ajudando não só a gente né? a gente tá ajudando o próximo e a todos nós num todo é isso olha gente sai aqui na lateral da da igreja e vou encerrar porque já vai pra 19 minutos esse vídeo e é assim a gente vai caminhando conversando né? porque eu estou conversando com vocês vocês estão me ouvindo aí e a caminhada passa mais rápido é isso já estou de volta ao centro e vou encerrar ah! sabe o que eu vou fazer? eu vou filmar aqui já que eu falei os horários do deixa eu atravessar aqui já que eu falei os horários do centro espírita ali que eu achei eu vou falar agora da igreja católica né? se vocês estiverem por aqui aqui essa paró que a gente acha ela tão linda tão linda paróquia São José Operário linda linda eu sou apaixonada pelo formato dela meio oval assim, sabe? é linda essa paróquia deixa eu filmar um pouquinho só peraí aqui ó comunidade São José Operário e o silêncio gente é muito linda aqui, olha aqui, olha ficam os banheiros tá? ali feminino e masculino e vou mostrar aqui pra vocês os horários olha sábado 18 domingo 8 e meia da manhã 18 quarta-feira 19h e a toda primeira sexta-feira do mês às 18h30 tá gente? fica aí a dica aqui dos horários das missas na paróquia São José Operário aqui no centro de Nova Petrópolis é isso gente mais uma vez gratidão sempre aos de casa que eu sempre falo né vocês ajudam demais a divulgar aqui meu trabalho na plataforma a você que caiu de paraquedas neste vídeo que gostou do conteúdo se quiser ver mais conteúdo como este por gentileza não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho é muito importante porque assim você não perde nenhum conteúdo que eu postar aqui certo gente? e a todos por favor não custa nada é rapidinho e é uma energia de troca tá? não esqueça de curtir o vídeo porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir o meu vídeo ou os meus vídeos né? para mais pessoas tá? e isso sinaliza também que pra mim que vocês estão gostando do conteúdo pra eu trazer mais conteúdos como este aqui no canal certo gente? é isso gratidão mais uma vez fiquem todos com Deus vou encerrar nessa lateral da igreja que eu acho linda essas árvores fiquem com Deus até o próximo Caminho Fala até o próximo vlog até o próximo Pílulas de Reflexão tchau tchau